Olá pessoal, que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui no nosso Teologano Cast, nessa edição, hoje especialmente nós estamos com o podcast gravado, porque hoje, em tese, enquanto você me assiste, eu estou na Argentina, por isso estou aqui vestido a la Messi. É uma maneira que eu arrumei de homenagear los hermanos argentinos, gente tão querida, tão abençoada, estou aqui vestido de seleção argentina, até a calça aqui a la Messi para homenagear. Então, antes que você me critique, fale, nossa, gostava tanto do pastor Hernani, antes dele usar uma calça rasgada, antes dele fazer um Teologano com camisa de time de futebol, foi uma maneira que eu arrumei de homenagear esse país, esse povo que me acolhe, que me abençoa tanto, foi vestir a camisa argentina. Você vê a que ponto a gente chega, né? A que ponto a gente chega para agradar quem a gente ama tanto, né? Então, hoje estou vestido de seleção argentina, essa que é a verdade, para agradar os irmãos na Argentina. O nosso Teologano hoje tem um tema formidável, então preste muita atenção você que começou a assistir. Já dá, ativa o sininho, por favor, às vezes eu esqueço de falar isso, dá um like e se inscreva no canal. A gente vai esquecendo, a gente nunca fala e também tem as redes sociais. É muito importante a gente falar das redes sociais, por quê? Porque tem um monte, gente, uma enxurrada de páginas fake no Instagram. Então, para avisar você, as redes sociais oficiais nossas são, estão ali, o site, hernandesantos.org, onde você vai fazer o seu convite. Convite, inclusive é importante falar isso, porque convite para empregar nas igrejas é feito somente agora pelo site, não mais pelo telefone. Inclusive, nós já estamos começando a agenda de março de 2024. Se você tem intenção, ainda que você me conheça, eu já tenha ido na sua igreja e você acha e crê que foi bênção e quer que eu retorne, veja, eu não tenho costume de desmarcar uma igreja para ir em outra. Então, é importante você, que já tem o nosso contato, falar com o nosso escritório e você que não tem o nosso contato, ou seja, que a gente nunca nos falamos para a agenda, o endereço para a agenda é hernandesantos.org, hernandesantos.org vai em convite. Primeiro, vai em agenda, verifica se a sua agenda que você deseja está disponível e depois, se estiver disponível, corra e vai em convite e nos envia o convite para 2024, tá bom? Para 2024. E a nossa página no Facebook. Eu não tenho perfil de Facebook, perfil de amizade de Facebook. Nós temos uma página no Facebook que mostra ali o nosso trabalho em tese, basicamente tudo que vai na página do Instagram. No Instagram em português, nós temos uma página só. Não tem como a gente lutar contra fake, não tem como a gente lutar contra perfil falsos. Te explico o porquê. Vai lá, a polícia garimpa um, pega um, descobre um, nasce dez. É um mato, não tem como. Todo dia é dez, é gente que pede dinheiro, gente que faz agenda. Então, cabe a você e a mim, nós sabermos o que é verdadeiro. Nosso perfil verdadeiro é PR Hernanes Santos, arroba PR Hernanes Santos em português. Em espanhol, é Evangelista Hernanes Santos, Evangelista Hernanes Santos. E em inglês é Hernanes Santos Ministers, Hernanes Santos Ministers. São três perfis, em português é um só. Em português é apenas um perfil que é arroba PR Hernanes Santos. Nós não pedimos dinheiro no Instagram, nós não fazemos agenda por Instagram, nós não passamos contatos por Instagram, contato pessoal. Se alguém fala, não damos profecia por Instagram, não oramos por Instagram. Então, gente, é só você ver. Todo dia a gente deleta do nosso perfil do Instagram, deleta de agente seguindo, seguidor. Uma média de três a quatro mil pessoas todo dia que a gente vê que é perfil falso, que está seguindo. Se a gente perceber que é um perfil falso, que está seguindo a gente, a gente deleta ele. Porque são perfils que passam a seguir só para ficar atento à movimentação da página. Nós, contanto dizendo tudo isso, temos aqui o canal do YouTube. É por onde nós transmitimos as nossas pregações. Toda semana uma mensagem nova para você. aonde está transmitindo agora o TeologanoCast. Por favor, ative o sininho, se inscreva no canal, porque nós temos mensagens. Por exemplo, tem uma mensagem aí no YouTube com mais de um milhão e pedrada de visualização. Tem uma com três milhões de visualizações. E que a maioria dessas pessoas não se inscreve. A maioria, 98% não se inscreveram no canal. Isso é um erro meu. Então, se inscreva no canal, você que nos assiste. Tem aí, ó, vai agora no seu Instagram, tem aquela foto do aviãozinho. Joga um aviãozinho para todo mundo aí e vamos nos inscrever aí no canal. Bom, dito tudo isso, hoje tem um tema muito importantíssimo que é a minha vida e o meu testemunho. Eu sei que eu já contei muito, muito, muito sobre parte do meu testemunho. Mas hoje eu quero contar uma parte do meu testemunho que ainda não foi contado. Que está em livros, livros picados. E você vai ficar impressionado com algumas histórias da minha vida a partir dos 15 anos de idade. Eu conto o meu testemunho dos 9 aos 15. Dos 15 até aproximadamente os 20 e poucos anos, eu costumo não contar. Hoje eu vou falar como que foi o meu ministério, como me tornei pastor com 15 anos de idade. Pastor, pregador, pastoreava uma igreja no interior do estado de Goiás. Essa igreja teve um avivamento tão sobrenatural que nós tivemos que alugar um clube na cidade de Palmeiras de Goiás, na altura. Uma cidade de 10 mil habitantes para comportar mais de mil pessoas. Uma cidade tinha 10 mil habitantes e nós alugamos um clube para comportar mais de mil pessoas. E via um ônibus de todos os lados para ver um garoto de 15 anos de idade pregar que não sabia ler e nem escrever na época. Como que isso tudo aconteceu? Por que Deus vai lá na cidade daquela e usa um garoto de 15 anos de idade? Por que me deu vontade de fazer esse podcast? Porque eu achei alguns livros muito antigos que nem são lançados mais. Olha esse livro aqui, Sonhos Curam. Nem sei de quando esse livro, mas vamos descobrir agora. Olha esse livro aqui, 10 Segredos de Deus para Enriquecer o Homem. Esse aqui não é o Januca, não. Sou eu, tá? Quem é que faz uma capa assim, gente? Que coragem é essa? Livros antigos. Olha esse livro aqui, ó. Fogo para as Nações, Avivamento já. Nem sei daqui. Já vamos descobrir de quando é esse livro também. É um livro muito antigo. E tem outros livros aqui que eu nem tenho ele aqui. Por exemplo, Candelabra, acho que é o primeiro livro. Não tem esse livro, nem tem coragem de relançar. Ah, tem Mundo dos Espíritos. Meu Deus, tem muitos livros aí que não foram... Eu sei que fiz um cálculo esse dia, dá mais de 20 livros. Eu acho que dá bem mais. E esse livro aqui, ó. O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Esse livro nós vamos refazer. Tá aqui, ó. Proibida a venda, distribuição gratuita. Esse livro nós distribuímos ele no mundo todo. Vamos reproduzi-lo de novo. Porque nós distribuímos ele gratuitamente para quem não conhece Jesus. Normalmente a gente dá esse livro para as pessoas. Dá para um familiar, um parente, um amigo, presenteá-lo. É um livro feito de quatro princípios da salvação. Muito básico para a salvação. Que é ele nos amou. Ele nos comprou. Ele nos perdoou. Ele nos salvou. Ele é Jesus. O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Que é o tema do nosso ministério até hoje, né? The Power of Salvation in Jesus Christ. O Poder da Salvação em Jesus Cristo. Esse aqui também é um livro bem antigo, né? Mateus 4, 23. E percoía Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte e doenças e enfermidades do povo. E a sua fama se espalhou. Traziam para ele todos aqueles que sofriam de algum mal. Os que eram atacados por doenças e dores diversas. E oprimidos e lunáticos. Os paralíticos. E ele os curava. Então, esse livro aqui a gente fez e a gente doa. Dá ele no mundo todo para pessoas entregarem e conhecerem a Jesus. E ele é distribuído gratuitamente. Está até na capa escrita aqui, ó. Proibida a venda. Distribuição gratuita. E essa semana deu um start em mim. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Esse livro. Alguém postou, não sei como. Alguém postou esse livro. Parto de Almas. Eu vou falar um pouco desse livro. Vamos ver um pouquinho de cada livro ali. As suas datas. Um pouquinho de testemunho. Desse período que vai dos 15 aos 22 anos de idade. Que basicamente eu nunca falei. E hoje eu vou contar para você um pouco da história dos 15 aos 22 anos de idade. E vamos fazer o seguinte. No final nós faremos uma oração abençoando você. Abençoando a sua casa. Abençoando a sua família. Mas fica atento aí. Deixa eu falar um pouquinho da história da idade desse livro. Vamos lá. Pastor Hernani Santos. Livro Parto de Almas. A capa do livro são crianças por detrás de arame farpado. Eu penso que isso aqui é num... É... Esse negócio de... Como é que chama? Campo de concentração. Parece que são crianças afegãs. Isso. Campo de concentração. Aqui parece serem crianças afegãs. E aqui tem um traçadozinho que é da janela 10 por 40. Bom. Esse livro foi escrito quando? Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui. Pastor Hernani Santos é brasileiro. Nascido na cidade de Goiânia, Goiás. Morou alguns anos na cidade de Curitiba. Bom. Nesse caso aqui então eu estava fora de Curitiba. Onde conheceu e se casou com o Elisandra Santos. Atualmente reside na cidade de Joinville. Bom. Então esse é o meu segundo livro. Foi o período que eu morei em Joinville e em Santa Catarina. Ele tem viajado o Brasil exterior realizando cruzadas de milagres, libertação e salvação. Hoje, isso aqui de acordo com... Hoje é considerado um dos evangelistas que mais ganha alma pelo mundo. Isso na altura. Eu tinha 22 anos de idade. O evangelista Hernani Santos é missiologista e secretário de missões. Na época eu era secretário de missões no norte de Santa Catarina. Da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. É presidente da VEM, Visão de Evangelismo Mundial e com apenas 22 anos de idade. Aqui eu estou com 22 anos de idade. Ou seja, há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, tem reunido milhares de pessoas em ginásios, estádios, tendas e igrejas. Sendo milhares as almas ganhas por mês. É também cantor e compositor já tendo dois CDs gravados. Na época eu tinha só dois CDs gravados. E este aqui é o segundo de muitos livros escritos. Bom, vamos lá. Como é que funciona um pouquinho dessa história aqui? Entre os 15, esse período aqui dos 22 anos de idade. Como que Deus levantou o nosso ministério. Como que Deus chamou para você entender um pouquinho do contexto aqui. Eu começo aqui dizendo aqui no livro, o livro Parto de Almas. Aqui está esse pedaço da história. Nesses livros estão todo esse compêndio dessa história. Começa assim. Eram quase duas horas da manhã quando do meu quarto ouviu uns ruídos muito estranhos vindo do quarto de meus pais. Acordei meu irmão mais velho e disse-lhe, acho que tem alguma coisa de errado no quarto de nossos pais. Eram barulhos como se estivesse quebrando coisas, mas não somente isso. Eu ouvi uma voz muito estranha que nem falava em português. Eu realmente estava assustado. Por isso chamei meu irmão para ver o que estava acontecendo. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Uma madrugada, isso devia ter antes dos nove anos de idade. Veio um barulho terrível no quarto do meu pai. E acordei meu irmão mais velho e eu. Fomos devagarzinho no quarto do meu pai. Meu pai estava deitado em cima da cama, orando em línguas. E ele batia e flutuava na cama e batia como se estivesse tendo espasmos no corpo. E batia na cama e a cama quebrou. E ele continuou orando em línguas. Passou um pouco o tempo, veio, somos em cinco irmãos. Foi vindo todos os cinco. Ficou os cinco irmãos mais a minha mãe. Isso antes dos meus pais se separarem. A minha mãe ir embora. Nós ficamos ali os seis de joelhos, orando. E meu pai batia na cama e orava em línguas. No caso, sem interpretação. Aconteceu que o meu pai voltou daquele momento seu em transe. No caso, orando e profetizando em línguas. E viu nós todos ali, a cama quebrada. E nós todos os seis, né? Minha mãe e os cinco filhos de joelhos ali. E ele perguntou o que estava acontecendo. Meu pai, muito cético, disse assim. Olha, se Deus falou, ele tem que interpretar. Então, dobramos os joelhos dos sete. Meu pai, minha mãe e os cinco filhos. E começamos a orar. E veio de novo o espírito de profecia em meu pai. E então, ele começou a orar em línguas e a profetizar. A história aqui diz assim. Uma das palavras que me lembro é que eu teria... Olha, olha que coisa interessante. O momento continuou até as quatro da madrugada. Até que meu pai voltou em si. Ele se assustou quando nos viu e logo foi dando uma bronca. Mas estávamos todos os seis em prantos aos pés da cama. Até que minha mãe contou tudo o que aconteceu. Então, meu pai disse para orarmos e Deus iria falar de novo. Começamos a orar e passamos pelo menos mais meia hora. Isso começou ali, como eu disse a você, por volta de quatro da manhã. E foi se estendendo por toda a madrugada, né? É. E Deus começou naquela noite, ali naquela noite, a nos chamar para um plano mundial que tinha para nós. Ou seja, eu e os meus irmãos. Realmente seria algo muito grandioso e de muito valor. Hoje, eu estou falando aqui na altura. Quando tudo que eu falar aqui, lembre-se que eu estou lendo um livro de 20 anos atrás. Eu tinha 22 anos de idade quando escrevia esse livro, tá bom? Então, na altura desse livro, eu estava morando em Joinville. Não tinha filho ainda. Estava só eu e a minha esposa. Eu tinha um ano de casado. Estava morando em Joinville. Ele dizia assim, ó... Hoje, eu só me lembro do que ele falava quando está prestes a acontecer. E, realmente, isso está se cumprindo em minha vida. É o que é interessante. Que eu li esse livro inteirinho, em algumas horas. E comecei a me lembrar. Porque esse livro foi escrito há 20 anos atrás. A me lembrar que tudo que eu estou vivendo hoje foi profetizado naquela madrugada, de um por um. Cada um dos meus irmãos devem ter a sua lembrança daquela profecia. Eu tenho lembrança da minha profecia, do que Deus falou comigo, à medida que ela vai acontecendo. Eu digo assim, ó... Uma das palavras que me lembro é que eu teria uma vida inteiramente independente a partir dos 15 anos de idade. E que seria independente de todos, menos dele. Olha que coisa interessante. E aos 15 anos de idade, eu fui levado ao ministério. Me tornei pastor com 15 anos de idade por uma questão de urgência. E fui morar sozinho em uma cidade no interior do estado de Goiás, com 10 mil habitantes. E ali começou o meu ministério. Olha que interessante. Com 15 anos de idade, eu estava em Goiânia, morava na casa da minha avó. Minha avó me levou numa igreja. Eu, entre os 9 aos 15, tem aquela história toda que eu já contei em tantos lugares. Morei por um período numa caixa de papelão até voltar, entrar dentro de um ônibus da cidade do Gama e ir para a cidade de Goiânia, onde eu fui para a casa da minha avó. E nesse período da casa da minha avó, que dá ali entre os 12 para os 16 anos, 16 quando eu cheguei em Curitiba, a minha avó me levou nessa igreja. Olha que coisa de louco, gente. Nessa igreja, eu e meu irmão mais velho começamos a nos interagir naquela igreja e passei a frequentar mais a igreja. E era, bom, em tese nós morávamos na igreja, mas em tese não morávamos na igreja. Em tese eu morava com a minha avó. Mas como a gente ficava só na igreja e toda semana, culto quase todo dia, a gente acabou ficando lá na igreja, morando num quartinho na igreja e ninguém estudando, ninguém fazendo nada, porque todo mundo só queria saber de pregar e cantar e orar e pregar, cantar e orar. E aí, daquela igreja em Goiânia, aquela igreja tinha uma extensão daquela igreja no interior de Goiás, que se chama Palmeiras de Goiás, com 10 mil habitantes. E eu e meu irmão fomos para aquela cidade no interior de Goiás, meu irmão mais velho e eu. E olha só que história mais maluca, mais doida. Eu, de uma caixa de papelão, numa rodoviária do Gama, agora na casa da minha avó, morando na casa da minha avó. Minha avó me leva para a igreja e agora começa a cantar na igreja. E começa a não sair da igreja, fica só na igreja e fica dormindo ali num quartinho com um monte de obreiro na igreja e culto para lá e para cá e já não ia mais na casa da avó, ficava só aí na igreja. Então, com apenas 15 anos de idade, eu já era um evangelista. Não era consagrado, não era nada, mas eu já evangelizava. Lembro-me que, na época, que eu era o evangelista, o pregador mais novo do Brasil. Já ouviu aquele pregador mirim? Pois é, eu fui um desses. E isso não era por imposição de alguém, realmente era pelo chamar de Deus. Olha o que aconteceu. Se sou eu hoje, eu não faria isso nunca. Jamais eu faria um negócio desse. Depois da noite em que Deus falou comigo e com minha família, muitas coisas aconteceram. E aqui nesse livro eu não conto detalhes que eu contei no livro Incrível Graça, um livro partial, mas eu apenas conto o quê? Foi a separação de meus pais, eles tiveram lá os seus motivos, que eu não convém mencioná-los aqui. Pronto, paro aqui e não conto. Daí em diante, os filhos se dividiram e ficaram cada um para o seu lado. Eu fui morar com a minha avó e então comecei a ir em uma igreja com ela e naquela igreja eu me senti motivado a sonhar com o ministério. Daí em diante, passei a viver, como eu já lhes disse, na igreja. Olha que coisa interessante. Aqui tem uma parte aqui, pregando para as cadeiras. Uma coisa que me lembro muito bem foi quando o pastor fechava a igreja, quando a gente ficava na igreja, terminava o culto, fechava a igreja, eu ligava o som da igreja, olha isso, eu me lembro quando se fosse hoje, e ficava pregando para as cadeiras vazias como se tivesse culto. Isso lá entre os 14 anos, 13 e meio, 14 anos de idade ali na igreja, ficava pregando para as cadeiras vazias. O meu coração se enchia de alegria cada vez que fechava a igreja, pois ali começou a ser o meu treinamento, eu e as cadeiras. Fazia um culto inteiro para as cadeiras, ligava o som e pregava para as cadeiras. Eu brinco aqui, cadeiras duras de coração, nenhuma aceitou Jesus até hoje. Uma vez fui tomar meu banho normal, agora eu não me recordo a idade aqui, vamos ver se fala aqui, pois já era quase a hora do culto, então provavelmente entre cinco e alguma coisa. Lembro-me que entrei no banheiro e comecei a adorar a Deus com cânticos. Logo comecei a ser cheio do poder de Deus. Só uma coisa eu sei, quando eu acordei já tinha se passado um dia e meio. Eu fiquei um dia e meio e eu tinha sido batizado com o Espírito Santo e consequentemente arrebatado. Fiquei sete dias orando em línguas, de acordo com os irmãos. O que mostra aqui, eu queria mesmo é fazer a obra de Deus. E aquele sonho estava me consumindo cada vez mais. Eu queria ser um pregador de fogo até que um dia algo aconteceu. Chegou em nossa igreja uma senhora do interior e pediu que alguém fosse até a sua cidade. Essa senhora se chamava Ana Rezende Machado. Olha o nome certinho da irmã Ana. Ana Rezende Machado. Ela foi à igreja e pediu para o pastor. O senhor poderia abrir uma igreja lá na minha cidade, cidade de Palmeiras? No caso, o pastor auxiliar dessa igreja em Goiânia foi ali, ele começou uma nova igreja. Aquela igreja foi crescendo e logo precisou de mais alguém. Então fui eu para Palmeiras de Goiás, uma cidade que na altura tinha 10 mil habitantes. Hoje deve ter quase 11 mil habitantes. Ou seja, o líder daquela igreja que já partiu para o senhor era um notável evangelista. Ele se chamava Nelson Cassiano. Ele morreu num acidente de carro, já partiu para o senhor. Sua esposa se chama Maria, se chamava, se chama, ela está ainda viva, Maria das Graças. Foi nele que eu me senti motivado a ser um pregador. O pastor decidiu nessa altura vir para o sul, ele veio para Porto Alegre, para o sul do Brasil, e disse para o pastor, que era o irmão dele, auxiliar nessa igreja, que estava em Palmeiras, que precisava que ele assumisse a igreja em Goiânia. Pois ele iria passar a igreja para o seu irmão, mas como ele ia ser pastor em Palmeiras e em Goiânia. Então o irmão dele que tinha aberto a igreja em Palmeiras, o qual eu tinha me deslocado de Goiânia para Palmeiras, porque eu cantava, eu e meu irmão, voltou para Goiânia e quem iria ficar em Palmeiras, te digo já. Bom, por um tempo ele ficou pastoreando as duas igrejas, mas como as coisas foram crescendo muito, ele teve que decidir colocar um pastor naquela pequena igreja. E aqui tem uma fase desse livro, eu quero o menor que está apacentando. Nesse tempo, eu com meus 15 anos de idade, eu já estava pregando, realizando cultos, fazendo visitas, tudo que um pastor de igreja faz. Mas eu era novo, eu tinha apenas 15 anos de idade, mas o meu coração estava cheio de Deus. Eu comecei a ler, olha só a rotina, com 15 anos de idade. Eu comecei a ler, a devorar livros, a Bíblia, eu dividia no mínimo duas horas por dia em oração, separava quatro dias por mês, só para me consagrar através do jejum, só com água e mais nada. Fora dois jejuns semanais de 24 horas, como os discípulos faziam, e John Wesley fazia, e todos os avivalistas, cultura que eu estou pregando há 20 anos. Agora eu estou analisando que a mensagem tem 20 anos que é a mesma. Tem engraçadinho que falou assim, o pastor Hernani mudou a mensagem. Tem 20 anos, irmão, que eu prego a mesma mensagem. Oração, jejum, oração, jejum e arrependimento. Oração, jejum e arrependimento. Certo dia, o novo pastor convocou uma reunião. Lembra-se, o pastor fundador da igreja foi para Porto Alegre. O pastor, que era pastor em Palmeiras de Goiás, que eu estava ajudando, teve que ir para Goiânia. E agora esse pastor ficou em Goiânia, Palmeiras, Goiânia, Palmeiras. E eu ficava ali com 15 anos ajudando nos pormenores da igreja, que não é pormenores, mas fazendo visita e etc. Então ele disse que iria consagrar sua esposa. Certo dia ele convocou uma reunião, dizendo que ele iria consagrar a sua esposa, que na época se chamava Mônica, a pastora, para que ela ficasse pastoreando a igreja em Palmeiras de Goiás, que devia ter na altura, naquele momento, talvez ali 80 a 100 pessoas, não mais que isso. Então ele disse que iria consagrar a sua esposa. Eu achei justo, pois na época eu pensava, né, que era necessário ter estudo de 3 a 4 anos no Instituto Teológico e etc. para ter pastor. Eu ainda acredito que para ser um pastor tem que ter o mínimo de estudo, mas teologia não forma pastor. Teologia forma teólogo. Quem forma pastor é Deus. No entanto, eu jamais faria isso. Mesmo lendo esse livro, eu jamais faria isso. Isso não é regra, gente, é exceção. Olha só que loucura. Mas tudo isso Deus viu de uma outra forma. O pastor que me convidou, ele convidou todos os pastores e amigos, porque ele iria consagrar a esposa dele a pastor. Ele ficaria pastoreando Goiânia, a esposa dele ficaria pastoreando Palmeiras, dá 80 quilômetros. E eles ficariam ali revezando entre uma cidade e outra, né? E ele fez ali a convenção. Neste período, eu estava só em Palmeiras de Goiás, me virando até que resolvessem a situação. E depois só Deus sabe o que seria de mim. Então, eu fazia culto, eu fazia as orações, eu fazia apelo, eu fazia visitas com 15 anos de idade. Eu falava zóis, unhas, ouvidos, oreia, tudo com Z. Eu tinha a metade da segunda série, como já contei em tantos lugares. Faltava apenas uma semana para o grande dia, o fato mais assustador que começou a acontecer com a esposa do pastor. Ela começou a ser assombrada por um sonho. Uma pessoa aparecia para ela e dizia, não aceite a consagração, eu quero o menor que está apacentando. Eu quero o menor que está apacentando, não aceite a consagração. Chegou o dia da consagração e a pastora chegou diante de todos na hora que deveria ser consagrada e disse dessa forma, não aceito a consagração. Deus falou para eu não aceitar a consagração, que ele queria o menor que estava apacentando. O que aconteceu? Todo mundo tomou um susto, aquela gentarada lá, todo mundo tomou um susto, o pastor falou assim, então vamos gastar aqui alguns minutos em oração. Começaram a orar e perguntar, Senhor, se a Mônica não é para ser consagrada a pastora, eu lembro que meu pai estava nesse culto. Meu pai foi contra o que aconteceu nesse dia. Começaram a orar, meu pai foi o pregador nesse culto. E então veio a palavra, uma palavra de conhecimento. Se o senhor está falando, o senhor fala com alguém que não tem nada a ver com a situação, levantou uma irmãzinha no culto e dizendo, o menor que está apacentando é o irmão Hernani. Gente, eu tomei um susto, eu caí duro, eu estava com a guitarra tonante na mão. Eu... Espera aí, calma aí. O meu pai levantou na hora, ficou nervoso. Ele falou, isso é um absurdo, não admito isso. Foi uma loucura assim, sem precedente. Olha que coisa louca, que coisa maluca. Na hora eu tomei um susto. Falei, como assim? Eu tenho só 15 anos de idade. Mas, todos os pastores oraram e sentiram, havia ali uns 15, que deveria acontecer isso. Então, aparentemente, eu não teria nenhuma condição de ser pastor de uma igreja aos 15 anos de idade e sem saber ler e sem saber escrever, mesmo sendo uma igreja de interior, mesmo fazendo parte da história daquela igreja. Mas eu já estava fazendo um trabalho pastoral, isso de fato. Então, eu me preparei o dia antes da consagração do pastor. Eu estava já no meu período semanal de jejum. Você lembra? Todo mês eu sempre tirei quatro dias para jejuar, uma vez por mês, quatro dias só na água, duas vezes por semana de 24 horas. O grande dia chegou. Como eu disse, veio os pastores de todos os lugares. Alguns pensavam que isso seria a maior loucura, uma igreja podia fazer. Uns diziam que aquela igreja iria durar só alguns dias, pois eu não tinha estrutura nenhuma para pastorear uma igreja, sendo apenas um menino de 15 anos de idade. E é isso que aconteceu. Eu fui ali, por todos, uma igreja conservadora, tá, gente? Nós estamos falando aí de uma igreja... Meu pai, por exemplo, sempre é de Deus. Uma igreja... Ó, vou te falar. Para você ser presbítero, você com 80 anos de idade, você começa a ser presbítero na Assembleia. Ó, com 50, você começa a ser diácono. Não. Com 30, você começa a ser cooperador. Com 50, você começa a ser diácono. Com 65, você começa a ser evangelista. Com 69 para 70, você vira ali um presbítero. E com quase 90 anos de idade, talvez você pode virar um pastor ali na Igreja Assembleia de Deus. Pelo menos antigamente. Só 20 anos atrás. Mas hoje, hoje eu não sei. No entanto, aconteceu isso. A consagração que faz a diferença. Aquela igreja, que era, apesar de ser uma igreja de interior, uma igreja pequena, de 10 mil habitantes à cidade, a igreja era relativamente boa para uma cidade tão pequena. Uma igreja de 80 a 100 pessoas relativamente era boa. Eu realmente não tenho lembrança de mais que isso. No entanto, olha o que aconteceu. Aquela era uma igreja que qualquer pastor iria querer. Com um ano que eu estava ali, fiquei ali. Com 15 anos, um ano, é só um ano que eu fiquei ali. Porque com 16 eu estava chegando em Curitiba. Com um ano que eu fiquei ali, eu levantei um grupo de 21 jovens. 21 jovens, assim como eu. E ali nós começamos a nos consagrar para que aquela cidade pudesse notar o poder de Deus. Veja bem, eu com os meus 15 anos de idade, eu não sabia escrever. Porque é saber escrever, gente. Tinha segunda série e meia. Então eu lia, male, male, muito mal. E realmente eu não escrevia nada. Aquilo não é escrever, é ler. Minha filha lê, assim, bem devagar. Agora escrever é impossível você escrever com segunda série e meia. Mas eu levantei um grupo de 21 jovens e que pudessem notar o poder de Deus em nós. Por incrível que pareça, naquela igreja o número de jovens era mínimo. Eram mais adultos, crianças e idosos. Os jovens não iam com a minha cara. Isso aconteceu também ali na Provisão em Vida, né, Juliano? Quando eu era jovem, os jovens também nunca foram muito gostar de mim, não. Não sei o que acontece comigo, né? Mas falou que é criança e idoso, meu Deus. Nós começamos uma campanha no monte. Olha o que começou a acontecer lá em Palmeiras. O Espírito Santo, eu lá com os meus 15 anos, começamos uma campanha no monte de 21 dias de oração. Que dias maravilhosos foram aqueles. Nós caminhávamos todos os dias 8 quilômetros para ir e 8 para voltar. Muitas vezes debaixo de chuva. Às vezes a gente ia de bicicleta, atolava bicicleta e furava o pneu da bicicleta. Às vezes sem bicicleta. Eu sei que quando a gente voltava, a gente voltava e eu era conhecido como o garoto do óleo. Porque eu andava com a bicicleta com óleo ungido, pendurado, eu amarrava o óleo e eu perguntava, posso ungir sua casa? Oi, eu sou um pastorzinho, posso ungir sua casa? Quem não queria? A cidade toda me conhecia. Eu passava o dia, 10 mil habitantes, perguntando para as pessoas, posso ungir a sua casa? Posso ungir a sua casa? Baita estratégia de evangelismo, né? O dia todo com a bicicletinha. Posso ungir sua casa? Posso fazer uma oração? Como é que não vai acontecer um avivamento? Nós caminhávamos 8 quilômetros para ir e 8 para voltar, muitas vezes debaixo de chuva, subíamos, orávamos a noite toda, 21 jovens, toda, apenas 21 dias. Mas depois nós prologamos isso por tempo indeterminado, até que estivéssemos convictos que Deus teria nos entregue a cidade em nossas mãos. Gente, eu tinha 15, uns tinha 17, outros tinha 18. Talvez o mais velho seria, talvez o Carlos, se chamava Carlos na ocasião, com seus 22, 23, mais um de 13, um de 14. A gente orava a noite toda, não me recordo. Eu sei que essa fase foi uma fase curta de um ano e alguma coisa, porque eu fui consagrado aos 15, com 16 e alguma coisa, eu estava chegando em Curitiba, né? Então, olha só que coisa interessante. Aí esses outros livros aqui já são a partir de Curitiba, essa história. Em pouco tempo aconteceu, um grande avivamento veio sobre a cidade de Palmeiras. Um certo dia, chegou em nossa igreja uma mulher com câncer no estômago, na igreja pequenininha. Ela estava nas últimas. Quando ela veio à frente, dava para notar o espírito de morte que estava rondando aquela mulher. Ao perguntar o que ela tinha, eu coloquei a mão sobre o câncer que estava no lado direito do seu estômago e o câncer pulou para o lado esquerdo. Eu colocava a mão no lado esquerdo e o câncer pulava para o outro lado. Aquilo era visível diante dos olhos dos que estavam presentes. Aquela mulher tinha sido vítima de uma obra de bruxaria e estava desenganada pelos médios. Então eu fiz a minha oração ordenando que aquele tumor saísse em nome de Jesus. No mesmo instante, ela expeliu o câncer em minha mão e toda a igreja viu. Bom, aí a cidade virou um pavoroso. Logo depois eu fui descobrir que aquela mulher era uma grande influência naquela cidade. Bom, essa mulher, ela era mãe ou tia, se eu não me engano, do que virou o futuro governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, que era vereador ou algo nesse sentido na cidade de Palmeiras de Goiás. Se alguém que está nos assistindo aí de Palmeiras de Goiás pode me corrigir, penso eu que estou certo, que o governador, que depois virou senador Marconi Perillo, era da cidade de Palmeiras de Goiás. E essa mulher era influente, parente ou mãe ou tia, alguma coisa desse governador. O que aconteceu? Ela cedeu para nós essa influência que ela tinha na cidade e os barões da cidade. E é um clube muito grande da cidade. O garoto que descia do monte e falava, posso ungir sua casa? Eu saía todo dia, seis da manhã, com sol. Posso orar na sua casa? Todo mundo sabia que a gente estava orando no monte. E a cidade agora sabia que aquele garoto era usado por Deus. Porque a mulher tinha sido curada do câncer. A mulher famosa. Uma baronesa na cidade. A partir daí o avivamento se espalhou na cidade. Nós tínhamos que pegar o clube, que a princípio nós alugamos, depois não precisamos mais alugar o clube no fim de semana, pois o povo já não comportava mais no salão da igreja. Que nessa altura que eu fiquei lá na igreja, o salão foi quebrado uma, duas, três vezes. Cabia 500 pessoas. Mas aí a gente foi quebrando. Isso num período de um ano. Era normal nos finais de semana reunirmos mais de mil pessoas em nossas reuniões. Gente, para aí. Quinze anos de idade. Não sabia ler ou escrever. Uma cidade de dez mil habitantes. Num clube nos finais de semana. Eram mais de mil pessoas reunidas ali. Eram muitos milagres de Jesus. Eram paralíticos que andavam, cegos que enxergavam. E centenas de almas eram batizadas e conheciam a Jesus nas reuniões de avivamento. Aí passamos a ter cultos todos os dias no clube. Um salão muito grande naquele clube. E eu com um próximo dos meus dezesseis anos de idade. Eu acho que já com dezesseis anos que eu cheguei em Curitiba no final dos dezesseis anos. Estava sendo o centro das atenções em todo o estado. Saindo até em jornais. Eu lembro que eu dei uma entrevista na altura para um jornal no estado de Goiás. Não sei se era Diário da Manhã ou Popular. Eu não sei se tem esses jornais lá. Mas tem muito tempo que passou. Muitos ônibus chegavam de todas as partes para ver o reavivamento que estava acontecendo naquele lugar. Ali nas cidades próximas a Palmeiras, Goiânia, ônibus vinham. Ônibus vinham naquelas reuniões para ver o que estava acontecendo. O que aquele menino estava fazendo. E aí, o que que acontece? Eu recebi um chamado de Deus para sair daquela cidade. É isso mesmo. Um certo dia, quando eu havia completado dois anos na cidade. Eu fiquei um ano ali ajudando o pastor. E um ano sendo pastor daquela igreja. Então havia dois anos que eu estava naquela igreja. Eu ouvia a voz de Deus. Quando a coisa estava explodindo, o clube, etc. A voz de Deus dizia para eu sair daquela cidade. Que era para eu ir para as nações. Que conversa é essa de nações? Um menino que não tinha estudo. Um menino que praticamente andava sozinho. Um menino que não sabia escrever. Numa cidade de 10 mil habitantes, estava eslumbrado. Vai agora pregar no mundo todo. Quem acreditaria num negócio desse? Então eu passei a não ter mais sossego. Todos os finais de semana. Eu passava horas andando e fazendo caminhadas na rodovia estadual da cidade. Ou federal. Não me lembro. E ficava orando e parava. E via sentado à beira do caminho ali. Eu sentando à beira do caminho. Os ônibus passarem. Olha a ideia. Eu vou para as nações e fico vendo o ônibus passar. Se você vai para as nações, fica vendo avião, né? Mas eu ficava vendo os ônibus passarem. Todos os tipos de ônibus. E ficava recebendo de Deus a palavra. Está na hora de sair. Até que o pastor de Goiânia foi lá e viu aquele avivamento. E aí eu falei para ele, pastor, o Espírito Santo falou que é na hora de eu sair. Mas como? Olha, isso aqui está acontecendo um avivamento. Aí ele pôs o outro pastor e eu voltei para Goiânia. Dali de Goiânia que eu vim para Curitiba. Foi quando Deus me chamou e me mandou para Curitiba. Veio a voz do Senhor e me disse, vai para Curitiba. O que é que eu fiz? Meu pai, na altura, já tinha se casado de novo e arrebanhou os filhos. Então eu passei, fiquei alguns dois, três meses ou seis meses, não sei, com ele um pouco em Brasília. E muito desconectado e orando a Deus. Meu pai ia para os cultos, mas eu ficava só no quarto. Eu tinha uma maletinha preta e ali eu escrevia os meus sonhos. Eu escrevia daquele jeito, meu, você sabe, mal é mal. Mas eu sabia o que eu estava escrevendo. E escrevia cadernos assim, dizendo livros. Gente, eu não tinha a terceira, nem começado a terceira série, então, na altura. Isso, quando veio uma palavra de Deus em sonho, de madrugada, dizendo, vai para Curitiba já. Então, de madrugada, eu acordei meu pai e falei, pai, eu sei que o Senhor arrebanhou os filhos e agora estava na hora de eu morar com o Senhor, ficar com o Senhor. Mas agora Deus me mandou ir para Curitiba. Eu coloquei toda a minha bagagem numa sacolinha do Carrefour e vim parar em Curitiba. Foi 30 horas de ônibus. No ônibus, deixa eu ver se eu me lembro qual ônibus que era. Nacional Expresso. O ônibus da Nacional Expresso, isso mesmo. Passei em Caldas Novas, onde minha mãe morava. Despedi dela também ali, só rapidinho. E vim para Curitiba. Cheguei em Curitiba numa madrugada de inverno em Curitiba, que fazia 3 graus abaixo de zero na rodoviária de Curitiba. Você vê, você sai de Goiás. Palmeiras de Goiás, no inverno, é 32 graus, meu amigo. No inverno, é 28 graus. E eu cheguei em Curitiba no inverno de menos 3. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que o inferno era tão frio. Palavra inverno meio que combinava assim. Então, aquilo para mim foi um choque de realidade. E na minha cabeça é assim, agora vai ser uma benção. Agora vai dar tudo certo. Agora vai ser, agora eu vou realizar os sonhos. Mas não foi isso que aconteceu logo de início. Porque a maneira como Deus foja os seus servos é no deserto. Então, Deus tira Moisés do Egito. Mas para ele chegar a ser o Moisés que volta do Egito, ele sai do Egito como príncipe, chega em Midian como um escravo, ele sai de Midian como um pastor de ovelhas e chega de volta no Egito como um profeta. O que tem num tempo de diferença? No meio da ida dele para Midian, para o Egito, do Egito para Midian, tem uma palavra chamada deserto. Deserto você não mora, você passa. Mas é no deserto que Deus foge a seus servos. Você precisa entender que não tem como ser alguma coisa com Deus ou fazer alguma coisa para Deus sem ter essa palavrinha chamada deserto. Sempre antes de Deus explodir você em algo muito poderoso, ele vai levar você a uma noite de luta com ele. Meu irmão, você entendeu o que eu acabei de dizer? Jacó estava com aflição de alma, ele estava com medo de morrer. Naquela noite, em Betel, o irmão dele procurava ele para tirar a vida dele. Diz a Bíblia que Jacó lutou com Deus e venceu. Alguém me perguntou, como é que Jacó venceu a Deus? Eu tenho uma tese, posso até estar falando alguma heresia aqui, se tiver alguns irmãos teólogos, me perdoa essa heresia, não tem como comprovar ela, mas eu posso futuramente fazer uma exegese e uma hermenêutica de tal. Ninguém pode lutar com Deus e vencer. Então, que Deus que Jacó lutou e venceu? Você vai entender que Deus diz, eu sou a vida, eu sou a morte, eu mato, eu faço viver. Deus diz que não é a vida e talvez a morte. Ele diz, eu sou a vida e a morte. A morte não é do diabo e o diabo não é a morte. Mas a morte é o último inimigo a ser vencido? É, de fato. Não é o diabo. Então, diabo e morte são duas coisas completamente diferentes. O diabo e morte são duas coisas completamente diferentes. A morte será jogada no lago de fogo, será destruída. Por quê? O conceito de morrer vai deixar de existir. Então, com quem Jacó lutou e com quem ele prevaleceu? Com a morte. O lado morte. Eu sou a vida, eu sou a morte. Ali, Jacó iria morrer. E ele morreu sim. Ele morreu para o seu eu, ele morreu para o seu ego, ele morreu para a sua velha aversão. Tanto que, próximo às seis da manhã, ele leva uma marca na coxa. Olha que coisa mais poderosa. Jacó luta com a morte, com essa batalha intensa, essa angústia. Ele estava angustiado porque o irmão dele queria matá-lo naquela noite. E ele vê uma escada subindo para o céu. Provavelmente, Deus olha para ele e fala assim, agora não. Não é essa noite que você vai morrer. E ali começa, na realidade, ali começa a história de Israel. Se ele pensou que ele ia morrer, ali ele prevaleceu. Isso é tão verdade que, naquela noite em Betel, Deus muda o nome de Jacó. Ele é outra pessoa. Ele renasce das cinzas. Ele renasce como a fênix, como uma vela que tinha sido completamente esgotada, queimada. Então, nasce uma nova vela para novamente voltar a ser queimada e esgotada nos caminhos do Senhor. E aí nasce a nação de Israel. É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso. Sempre quando Deus for construir algo grandioso com você, haverá algo no meio chamado deserto, luta, batalha. A noite, ela é tensa, densa. A treva é terrível. O anjo da morte veio à noite. Mas ao amanhecer, o povo de Israel foi livre do Egito. Esse anjo da morte não veio do diabo. Diz assim, um espírito de morte, enviado por Deus, veio e matou os primogênitos do Egito. Então, você tem que entender esse conceito distinto do que nós estamos pensando. Mas também, se você não concorda comigo, pode pegar e jogar fora o que eu estou falando. Mas você há de concordar comigo que o único Deus que Jacó poderia vencer não seria a vida. Ele não iria vencer a vida. Ele só poderia vencer a morte. Que ele iria morrer aquela noite e não morreu. Então, provavelmente, Jacó venceu a morte uma vez. Na segunda, ele perdeu a luta e morreu. Eu penso que qualquer um leigo simples entende qual é o meu conceito que eu estou falando aqui. Não fiz nenhuma exegese em cima disso, mas se eu fizer, eu consigo provar a tese. O que acontece? Eu tive essa parte de deserto aqui em Curitiba. Não conhecia ninguém. Cheguei aqui. O único pastor que eu conhecia era um pastor que havia pregado em Goiânia. Fui morar numa cidadezinha aqui no interior do Paraná, na Grande Curitiba, chamado Pinhais. E tinha um bairro bem recente lá em Pinhais, chamado Jardim Cláudia ou Vila Perneta. E ali tinha um quartinho que eu fui morar naquele quartinho. Gente, passei fome em Curitiba. Morei sozinho. Fiquei sozinho em Curitiba. Não tinha onde ficar. Não tinha o que comer. Me deu, morando aqui em Curitiba no ano 2000, me deu pneumonia múltipla. derrame pleural. Fiquei internado mais de 35 dias no hospital. Hoje, o que eu chamo de mãe e de pai, que é a irmã Lourdes e o irmão Celso, que vivem hoje em Curitiba, todos os dias ela ora comigo às madrugadas. Hoje mesmo eu falei com ela. E aí, meu filho? Tô orando por você. Beijo. Todo dia, todo dia de madrugada ela ora comigo pelas madrugadas afora, sem pôr e sem tirar nenhum dia. Ela me internou na casa dela, irmã Lourdes, enfermeira. Então assim, quando alguém vai falar algo de você, ele tem que ter convivido com você pelo menos 10 anos. Nós já estamos convivendo 20 anos? Então você pode falar de mim, Pedro, apesar que você não fala nada, mas você pode falar de mim. Aí, 20 anos, Juliano? Então você pode falar de mim. Quem convive comigo dois anos, três anos, não pode falar de mim. Você nunca pode dizer que uma pessoa é seu amigo se ele não andou com você no mínimo cinco anos. Tem que ter comido um quilo de sal para falar que é amigo. Então se você anda comigo, convive comigo, conhece meus defeitos e minhas qualidades, ainda assim, me chama de amigo, então eu sou um bom amigo. Agora, se você não anda comigo, não comeu um quilo de sal, não dorme perto de mim ou não dorme comigo, que isso aí é só minha esposa que sabe, meu filho dorme do meu lado, está aqui meu cunhado, primete sete, e ainda você fala de mim, gente, não deixa ninguém falar de ninguém. Você fala assim, mas quantos anos você conhece fulano que você está falando dele? Ah, uns três anos. Ah, e você acha que com três anos você vive com ele? Você dorme com ele? Você sabe, não. Você conhece uma versão muito superficial de alguém. Você tem que andar com as pessoas. Então, algumas pessoas estão me vendo aí e estão pensando que eu comecei agora no ministério. Está aqui a foto. Alguém falou assim, nossa, mas esse pastor começou agora, gente do céu. Como diz o pastor Luciano Subirá, eu tenho 42 anos de idade, mais 62 de ministério, que é tanta história, tanta resenha para contar, tanta história, mas tanta história que, veja, eu comecei muito cedo no ministério, aos 40 anos, 42 anos de idade, hoje eu estou, são 72 países viajando, pregando o evangelho. No próximo podcast nós vamos colocar só milagres. Nós temos muitos milagres. Você lembra, Pedro, ou Juliano, você lembra quando nós tivemos aquele testemunho que o pastor Jairo conta esse testemunho, que ele me conheceu, depois o pastor Jairo pode me mandar um e-mail me explicando em detalhes. Ele me conheceu quando teve o programa de televisão e eu orei no programa de televisão e disse, um morto está ressuscitando agora. E o portal UOL noticiou, morto ressuscita após oração de pastores. Saiu no portal UOL e o pastor Jairo Carvalho e a Jace me conheceram por causa dessa matéria no portal UOL que nós colocamos no programa de televisão, porque eu orei, eu não sei se vocês vão se lembrar dessa época, isso, saiu no... Não era o UOL, era portal AOL. Não tinha UOL, não. Era portal AOL ou Terra. Não sei nem se existe portal Terra ainda. Sei que saiu em vários portais, como não tem portal AOL no Brasil, nem sei se tem portal Terra. O pastor Jairo diz pra mim, pastor Jairo Carvalho lá da Marcas do Evangelho no Espírito Santo, ele disse que até esses tempos atrás ele tinha essa matéria. E isso aí nós estamos falando de 2006, 2007, algo nesse sentido. Aqui nesse livro, eu já tinha seis anos de ministério, né? Nesses outros livros aqui, como é que aconteceu a história? Com 19 anos de idade eu me caso, né? Com 19 anos de idade eu me caso com a minha esposa, é evidente, né? Com a sua que não foi, me casei com a minha esposa. e ela é três anos mais velha que eu, ela era uma professora de, como é que chama? De até a quarta série é professora de, magistério? Acho que é isso aí, né? E ela me estimulou os estudos e me ensinou um pouquinho melhor de escrita. Então como ela me ensinou um pouquinho melhor de escrita, eu comecei a escrever. E eu nem sabia escrever, eu já escrevia livros. Então fui ali, aqui pertinho, aqui onde estou gravando agora o podcast, na época SESI, é SESI, né? E em três dias eu concluí os estudos pelo supletivo, não sei se era Mobral, Sobral, sei que fui lá em três dias eu fiz provas lá e passei em número um nessas provas. Eu sei que eu fui o primeiro, número um, concluí o primeiro, segundo ano e depois concluí o terceiro e aí fiz todas as faculdades. Com 25 anos eu tinha concluído os estudos com 35 anos de idade eu já tinha feito duas faculdades, me tornei professor dessas duas me tornei professor de uma que hoje é o Instituto Sabedoria e Graça. Fui professor e temos aí milhares de alunos no Brasil todo. Bom, dito isso pra você, vou dar uma pausa aqui nesse testemunho tão sobrenatural. Opa, Pedro, que que é isso? Bom, vamos ver algumas fotos aqui então pra vocês entenderem aqui ó, eu com 19 anos de idade pregando em Salvador, Bahia. César, o que eu peso hoje. O pastor Hernani fez cirurgia e emagreceu. Então como é que o senhor engordou, pastor, você sempre foi magro? Eu rompi o joelho jogando bola com o Juliano e o Juliano fez uma foto, tô brincando, não foi ele não, mas que foi jogando bola junto a gente tava junto. A gente jogava bola duas vezes por semana e olha lá a figura virada assim ó, se olhar de frente você pensa que tá de lado, olhar de lado, parece que tá sumiu né, derretendo de suor. Isso foi na Vasco da Gama, primeira igreja do evangélico adrangular em Salvador, eu com 19 anos de idade, 65 quilos. Alguém escreveu assim ó, dieta de profeta, muito jejum, oração, jejum, batalha espiritual e um pouco mais de batalha espiritual misturado com o jejum. Essa é a receita da dieta de profeta. Só um adento aqui, Pedro, nós vamos lançar o livro Parto de Almas até o final do ano na Escola de Profetas. Esse livro aqui, a pedido, será relançado, né, todos vocês não têm, Parto de Almas. Esse livro aqui conta como eu comecei a ganhar as primeiras almas e como ganhar almas pro Senhor, qual é a receita para o poder, né. Se tiver mais foto aí, você pode colocar também, Pedro, acho que era só aquela lá, né. Então, o Pedro sempre pega de supetão aí, mas enquanto ele pega aí, vamos fazer, dar uma pausa aqui na nossa, no nosso testemunho tão sobrenatural de hoje, que é, gente, nós estamos lançando aqui assim, de supetão e só vale com esse número que nós vamos colocar aqui. A promoção vale por, por, por 20 dias a partir de agora. Só para quem está assistindo o T-Cast, essa promoção vale por agora. Por quê? A Bíblia, McShane, está chegando e você precisa reservar sua Bíblia e quando ela chegar, nós relançaremos uma nova promoção. Vou ter que tossir. Podcast. Qual é a promoção? A promoção é essa. Primeiro, livro, Precioso Espírito Santo. Aqui, papais, esse livro tem um conteúdo. Alguém lê esse livro e fala, não, esse livro é simples. Claro que é simples. Esse livro é para ensinar seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Isso aqui é livro para papai, mamãe ler junto com os filhos. Todas as crianças, jovens e adolescentes estão lendo esse livro. Ele foi feito com uma linguagem prática para entender para quem? Crianças, jovens, adolescentes, novos na fé, entenderem, respeitarem, entenderem o Espírito Santo. Por isso que ele é prático e didático. Precioso Espírito Santo, ensinando seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Acho que na próxima edição a gente pode pôr até um título, um subtítulo aqui, ensinando seus filhos a respeitarem o Espírito Santo ou aprendendo a respeitar o Espírito Santo para as pessoas entenderem o conteúdo do livro. Então, ensinando seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Ensinando seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. e o livro mais vendido do nosso ministério, a minha obra mais... Veja, olha essa história de onde eu saí sem estudo e hoje você tem um livro com quase 400 páginas, são 1.500 artigos estudados, são mais de 100 livros biográficos, ou seja, estudados, criptografado em quatro idiomas. Esse livro aqui é a obra mais perfeita que Deus deu para mim em termos de conhecimento. Anjos e Demônios, A Realidade do Reino Espiritual. Esse livro no site, se você for comprar ele no site, hoje agora está a 50 reais. 49, 50 reais. 50 reais. Esse livro agora, no site, se você for comprar ele agora, está a 35 reais. Então, se você fosse comprar os dois livros, seria 85 reais. Olha a promoção. A promoção é, agora, só por 20 dias, os dois livros por 60 reais. Se você comprar os dois livros por 60 reais, você vai ganhar o frete impresso. O que é frete impresso? É um tipo de frete que a editora paga. Senão tem gente que escolhe, ah, eu quero o Sedex 10, ah, eu quero não sei o que. Então, frete 15. Você tem que entrar em contato com a editora e esse é o cupom de desconto frete 15. na hora da compra já está ali o frete certo. Nós escolhemos o frete. Você não pode escolher o frete. Tem gente que fala assim, eu comprei com frete incluso e o livro não chegou em 24 horas. Eu comprei com frete incluso e o livro não chegou em 48 horas. Gente, nós não conseguimos pagar, por exemplo, um frete 10. É, para o livro chegar, você compra o livro 10 horas da manhã e chega 10 horas da manhã na sua casa e nós estamos falando aí haja frete para a gente pagar. Então, o cupom é frete 15. Frete 15. Se você comprar agora só 20 dias a partir de hoje contando, a partir de hoje contando essa promoção. Livro Precioso Espírito Santo Ensinando Seus Filhos a Respeitar o Espírito Santo e livro Anjos e Demônios A Realidade do Reino Espiritual. Outra coisa importante, Escola de Profetas. Eu tenho aqui a lista dos pregadores. Antes de colocar ali, nem gostaria de falar, né? Mas a Escola Integral de Profetas. Data! Presta atenção em uma mudança rápida. 12 a 15 de novembro. A Escola de Profetas vai começar no domingo. Então, vocês devem chegar no sábado na Estância Árvore da Vida. A escola começa domingo. Pregadores. Vamos lá. Quem são os pregadores? pastor Éder Rodrigues, pastor Cris Ramires do Peru, pastor Éder Rodrigues de Londres, pastor Walter Veiga da Argentina, pastor Jairo Carvalho do Espírito Santo, pastora Rosalem da Itália, pastor Bruno Brito de São Paulo, pastor Luciano Subirá de Curitiba, pastor Silas Malafaia do Rio de Janeiro, pastor David Souza de Londrina, evangelista Carina Bach do Mais Forte Podcast, pastor Samuel de Souza de Arassatuba, pastor Abe Hilber de São Paulo, pastor Laudiane Veloso de Brasília, pastor Laudiane Guerra de Brasília, pastor Eliel Lima e pastor Hernani Santos. Nós teremos também palestras para jovens profetas com? Só para jovens. Então, todos os dias vai ter uma palestra diferente. Isso já não é, são as reuniões de avivamento. Nós vamos ter palestras com pastor Jean Lucas Santos e pastor João Veloso, pregando para os jovens profetas. Também nós vamos ter palestras para homens e mulheres com pastor Lucas Galdini, pastora Ellen. Também nós vamos ter palestra para mulheres e, mulheres, palavra, pastor Eline Guerra e saúde mental, que é com a doutora Simone, a melhor psiquiatra, a melhor psicóloga do Paraná, professora de universidade. Nós vamos ter palestras. Nós também teremos, confirmados no Ministério de Adoração, pastor Jean Lucas Santos, Drops, Telino Marçal e Midian Lima. Então, isso aqui não foi colocado os nomes ainda. Como é que funciona? Para você que está assistindo o Teologano Cash, você tem que fazer um pré-save, você tem que entrar no link que está colocado aí agora no rodapé da inscrição ou na descrição. Tem um link na descrição. Isso não está garantido você na escola. Isso está garantido que quando abrirmos a inscrição, você tem prioridade para fazer a inscrição. Por quê? Nós temos aí, coloca as fotos da instância, São só, presta atenção, 800 vagas, mil vagas para a instância Árvore da Vida. Pastor, é pago esse negócio? Gente, nós não cobramos para você assistir culto. O que você vai pagar é para essa estrutura. Olha o tamanho do hotel. Olha bem o tamanho dessa estrutura. Você vai pagar café da manhã, almoço, janta e hospedagem. Isso é um resort. É um resort. Pastor, eu quero saber o valor. Ainda nós não lançamos. Você vai fazer uma pré-save. Coloque seu nome rapidão na pré-save. Os alunos, você que é aluno do Teologano Cast, nós ainda nem lançamos nos grupos dos alunos das escolas ainda passadas. Isso aqui é só do Teologano mesmo. Olha só a estrutura onde você vai participar da Escola Integral de Profetas no mês de novembro. Olha a estrutura. Tem várias modalidades. alojamentos só para jovens que estão sozinhos e ou querem pagar um pouco mais. Mas também para casais. Eu estou com a minha esposa e quero ficar só com ela, não quero ficar em alojamento. Então está aí. Casais. Casais que estão com um filho ou dois filhos e no mesmo quarto. São várias modalidades lá na Estância Arro da Vida. 20 quilômetros de São Paulo, de Campinas, dá uma hora de Guarulhos. Então, e apenas vinte e poucos minutos de Campinas. E você ainda pode, às tardes que você não estiver participando das palestras, ou seja, os workshops ali que terão a tarde, sempre um workshop, você pode ir num hotlet que está ali bem do lado, o maior hotlet da América Latina que está bem ali do lado, gasta o dinheiro. Então, hoje a palestra de homens, dá o cartão para o homem e vai no hotlet. Hoje a palestra para a mulher, dá o cartão para a mulher e vai no hotlet. Hoje a palestra para os pais, dá o cartão para o filho e ele vai no hotlet. Então o hotlet também tem que pagar uma taxazinha para nós, porque vai ter muita gente comprando no hotlet. Então, corra, corra, faça desesperadamente sua inscrição e seja rápido, porque está, a hora que der o número ali de 800, a gente falou 800 a mil no máximo, integral, acabou. não tem mais vaga para ficar ali de forma integral, 800 a mil pessoas de forma integral ali na escola, o título Século do Espírito Santo, Século do Espírito Santo. Gente, são quatro dias, olha o tanto de administração, dois pregador de manhã, dois pregador à noite durante quatro dias, mais os pregadores que vão ter para os jovens, mais os que vão pregar para as mulheres, mais doutora Simone que vai falar sobre saúde mental, sobre, é impressionante como essa mulher tem a capacidade de falar com as pessoas e ajudar as pessoas na sua ansiedade, na sua depressão. Agora, tem um testemunho mais tremendo, até hoje, todo mundo que foi na escola integral de profetas, a sua vida financeira mudou. O que acontece ali? gente, é impressionante, gente que recebe ofertas de carro, gente que já ofertou casa, gente que já dá uma oferta na vida do outro, tem gente que já chegou lá que não tinha condição de ir e foi, Deus proveu a volta, mas você tem que se inscrever. Pastor, eu posso me inscrever hoje? Ainda não. Então, o que é que você faz? Está na descrição aí do vídeo, na descrição aí agora, um link para você correr lá e falar, eu e mais tantas pessoas queremos fazer a inscrição. Quando a inscrição abrir, no mais tardar, em 15 dias, a inscrição abrir, você será um primeiro, um dos primeiros a fazer a inscrição, porque a inscrição esgota aí com dois meses, elas esgotam. Então, você será um dos primeiros porque você fez um pré-save, pois lá, o seu nome, nós vamos te procurar e você terá aí, terá que já ficar esperto, não vou fazer a inscrição agora. Ninguém está reservando vaga. Se chegar na hora e você não fizer a inscrição, você também vai perder a inscrição. Então, você está fazendo um pré-save para fazer a inscrição, deixa seus cartões de crédito tudo limpo aí, não compre nada se você quer priorizar a escola para você fazer parte. Dito isso, bom, vamos lá falar um pouco então dessa história. No segundo, no terceiro livro, eu acho que é o terceiro livro, Sonhos Curam, né? Eu vou falar sobre fé, como que Deus me deu, como que Deus me deu os sonhos da minha vida, os sonhos que eu comprei. Por exemplo, eu fui com 19 anos de idade, eu me casei, eu já tinha um apartamento, né? Eu comprei um apartamento, todo, eu entrei dentro desse apartamento, eu, minha esposa e eu, todo quitado. Sabe, eu estava no interior da Bahia, pregando aquela foto, deixa aquela foto de fundo ali, pregando no interior da Bahia, e eu cheguei do interior da Bahia e as ofertas que me deram lá, pregando no interior da Bahia com 19 anos de idade, aquele menino, aquele menino lá do interior, a gente tenta falar assim que a gente embarga, porque é muita emoção para você ver como que Deus faz, as coisas a gente não prevê, só 20 anos depois você vê como Deus o Senhor esteve conosco. Ele nunca nos desamparou, nunca nos abandonou. quando eu cheguei, eu saí da casa da irmã Lourdes, que eu chamo de mãe, que ela me tirou do hospital, me internou na casa dela, saí da casa dela e no ano de 2001, 7 de julho de 2001, eu me caso. Minha esposa, para falar que ela não comprou nada, ela ganhou a geladeira da mãe e ela comprou ali alguma coisa para a cozinha e ela não tem obrigação de comprar, mas eu fui e comprei todos os móveis, comprei o apartamento e Deus nos deu absolutamente tudo. Isso está tudo aqui contado no livro Sonhos Curam. Na realidade, eu acho, Pedro, não tenho certeza, mas o livro 10 Segredos de Deus para Enriquecer o Homem e o livro Sonhos Curam, eu acho que deve ser o mesmo livro, não sei, mas depois eu posso verificar aqui. Deixa eu só ver aqui o conteúdo. Vejo e já digo se é. Aqui, pastor, aqui olha só, deixa eu mostrar as recomendações do livro para vocês entenderem. Olha quem me recomendava na época, vamos ver aqui, pastor Mendes partiu para o senhor, vereador, secretário de ação social em Santa Catarina e superintendente da IEQ em Larges. Eu acho que é outro livro, então eu recomendo o pastor Hernani já faz alguns anos e realmente ele tem um dom para motivar as pessoas e eu creio que esse livro veio para isso. Quem mais me recomenda aqui? Pastor Carlos Monteiro também partiu para o senhor, dois aqui que morreram de covid. Alguns anos atrás, Deus levantou um jovem evangelista com o dom de mudar a vida das pessoas, com o ministério de cura divina, libertação e a pregação da mensagem da salvação. Esse jovem é hoje quem nós chamamos de pastor Hernani Santos. Eu mesmo fui um dos que incentivei o pastor Hernani a escrever o livro sobre finanças. Ah, é outro livro, esse aqui é outro livro, 10 segredos de Deus para enriquecer o homem, porque Deus me prosperou e eu explico como ele fez isso, né? Quem mais me recomenda aqui? Pastor Aparício Vieira, meu pai, juiz de paz, professor, bacharel em teologia e filosofia, presidente da Igreja Assembleia de Deus no Distrito Federal. Meu pai disse, todo ano, esse jovem pastor ministra na igreja na qual sou pastor e realmente ele tem um dom de Deus para mudar a vida das pessoas. Não é o primeiro livro do pastor Hernani Santos que apresento e não será o último, pois eu tenho absoluta certeza que esse livro veio para revolucionar e mudar a vida financeira das pessoas. Quem recomenda também aqui, olha gente, pastor Narciso Parizotto, deputado estadual, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Santa Catarina. Eu recomendo o livro do pastor Hernani Santos, pois sei de sua dedicação, consagração e seu dom para mudar a vida das pessoas, como tem acontecido em minha igreja. Pastor Narciso Parizotto, presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina, deputado estadual. Quem mais me recomendou nesse livro aqui? Isso aqui nós estamos falando de 20 anos atrás, gente, meu Deus do céu. Presidente, pastor Valdemar Vieira, presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado da Bahia. Aqui, pastor Valdemar, presidente da igreja, pastor da primeira Igreja do Evangelho Quadrangular em Vasco da Gama, bairro Vasco da Gama, em Salvador, Bahia. Ele disse assim, pastor Hernandes Santos, ministra todo ano em minha igreja e todas as vezes que ele vem ao estado de Goiás, a nossa igreja fica com uma expectativa muito do estado de Goiás. Eu acho que confundiram aqui, porque o pastor Valdemar, ou eu confundi o texto, porque aqui tem um outro pastor que recomenda aqui. Então, pastor Valdemar, vamos lá, pastor Valdemar é a pessoa que recomendou no livro, no posto passado, mas o pastor, quem está recomendando que agora é o pastor João Antônio, presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiás. E só 20 anos atrás, ele diz, o pastor Hernandes Santos ministra todo ano em minha igreja. Todas as vezes que ele vem ao estado de Goiás, a nossa igreja fica com expectativa muito grande. A última vez que ele veio, nós terminamos a cruzada com muitas pessoas descendo as águas do batismo. Pessoas essas que aceitaram a Jesus na mesma cruzada com ele. Por isso, estou recomendando esse livro, que é uma benção. Pastor João Antônio de Araújo, meu amigo até hoje, um dos melhores amigos que eu tenho no Brasil, presidente na altura, era presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás. Quem mais me recomenda aqui? Pastor Balduíno Rodrigues, que era coordenador metropolitano e vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade, diz assim o pastor Balduíno Rodrigues, tive a oportunidade de ter por alguns meses o pastor Hernandes Santos trabalhando comigo em Joinville. Aqui está explicado, eu realmente fui com ele, fiquei alguns meses com ele em Joinville na igreja qual sou pastor. Ele realmente é um grande homem de Deus, tem o dom de ganhar almas para orar pelos enfermos, expulsar demônios e também muda, de fato, a vida financeira das pessoas que andam com ele. Quem mais me recomenda? Pastor Jair Mioto. Pastor Jair Mioto é bacharel em administração e administrador financeiro da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado de Santa Catarina. Hoje, o pastor Jair Mioto é deputado estadual e ele faz parte do conselho. Ele diz assim, sou amigo particular do pastor Hernandes Santos, ele tem realmente o dom de mudar a vida das pessoas. Com seu jeito dinâmico, ele mostra a importância de como Deus mudou a vida dele e todo mundo que anda com ele é mudado. Então, assim, tem muitas pessoas recomendando o livro. Aqui estão essas recomendações nesse livro aqui. Deixa eu ver se esse livro aqui não é o mesmo, com o título Sonhos Curam. Se for o mesmo, deixa eu ver se é o mesmo. Agradecimentos. Ah, não, gente. É o mesmo livro. Esse livro aqui, Sonhos Curam e Dez Segredos de Deus para Enriquecer o Homem é o mesmo livro. Eu acho que esse livro veio com a minha foto aqui. Dez Segredos de Deus para Enriquecer o Homem que na altura o pastor Jerônimo Onofre lançou um livro produzindo por mil homens e era parecido com esse aqui. E eu acho que na época eu copiei o pastor Jerônimo e depois eu desisti de copiar o pastor Jerônimo e colocou. Então é o mesmo livro por título Sonhos Curam que ficou o título aqui Sonhos Curam. Talvez um dia a gente lance esse livro aqui. E tem um outro livro aqui também Fogo para as Nações. O que é que tem nesse livro? Aqui, ó. Avivamento Já. Há 20 anos atrás, lembra o Ulisses falou aqui, foi quando eu lancei esse livro Avivamento Já quando eu comecei a pregar sobre avivamento. Esse aqui precisa lançar, Pedro. Esse aqui. Porque, ó. Espírito de 20 anos atrás, visão para ter unção. Deixa eu ver aqui os capítulos aqui desse livro aqui para a gente entender o conteúdo desse livro. Vamos lá. Unção. Unção paralela, unção é dada por Deus, a humildade, saúde, espírito, saúde. Visão para ter unção. A unção não vem sem uma visão. Recebendo a unção e obtendo a transformação. A unção que quebra o jogo. Não é necessário nos queimarmos para sentirmos o calor do fogo, seus prazeres, seu tempo, derramamento do fogo sobre as nações, tipologia bíblica. Deus sempre envia um profeta. O que falta é paixão. Deus precisa de portadores de fogo. Capítulo 5. Marcados com fogo. Os desejos do coração de Moisés. Tipologia bíblica. Profeta as nações. Caçadores de fogo. Pregadores de fogo. Sintomas de pregadores e igrejas sem fogo. Sintomas dos pregadores e igrejas com fogo. Geração de fogo. Há algo mais importante que a salvação. Eita. O que é mais importante que a salvação? O batismo com o Espírito Santo. A salvação é o mais importante para quem não está salvo. Para quem está salvo, você precisa do batismo de fogo. Opa, agora pegou. E não, não pegou nada. O que precisa saber a geração de fogo? Conclusão. Evangelico genérico. Uau. Esse a gente precisa lançar. Ainda que você vá ler o livro que ele seja simples, é um livro de 20 anos atrás que, é evidente, é um livro com linguagem bem simples. Nós vamos lançar ele mesmo assim. Um livro de 20 anos atrás. Fogo para as nações. E parto de alma. Fogo para as nações. E parto de alma. Gente, querida, esse é o testemunho desse hiato que eu nunca contei. Contei agora. meu testemunho dos 15 anos de idade aos 22 anos de idade. Então, essa história, esse vácuo, esse ato de 6 anos de idade foi contado agora nesse Teologano Cast. Mais alguma informação importante a passar aqui, Juliano? Acho que é isso. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos orar. E detalhe, o próximo podcast, semana que vem, nós vamos mostrar os maiores milagres que eu tenho registrado em vídeo. A gente tem muitos. Nós temos, por exemplo, o milagre da menina que ressuscitou em Ponta Grossa. Mas isso, eles tiraram a câmera. Então, mostra o áudio ali na hora que a menina ressuscita. Talvez a gente coloque aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ali, porque não está no nosso canal, né? Está no canal deles. E a gente coloca. Volto a repetir. Vou orar por você agora, mas antes de você brigar comigo para quem chegou depois e está vendo no metade do caminho, por que que o pastor está uniformizado de seleção argentina? Para homenagear os irmãos na Argentina que preguei, estou pregando. O podcast está aqui gravado e eu estou pregando na Argentina. Então, é uma maneira de eu abraçá-los e como eles amam o seu time, eu quero dizer para os irmãos argentinos que eu os amo muito. Em espanhol, se diz assim, te quero tanto, te quero muito, te amo muito, te amo. Amo demais os irmãos argentinos, isso me faz vestir uma camisa da Argentina, tamanho é o amor que eu tenho pelos irmãos argentinos. Vamos orar. Senhor Deus, nós amamos a tua presença. Nós amamos o teu santo espírito. Nós amamos o Senhor. obrigado por essa história e sabemos que agora temos ainda mais 40 anos pela frente se o Senhor não voltar para ganhar almas para o Senhor. 40 anos e até aqui. Agora mais 40 anos para libertar cativos, para curar enfermos, expulsar demônios e para que esse avivamento se espalhe cada dia mais e mais e cada vez mais e mais em nome de Jesus. Que todos sejam curados os que assistiram esse podcast hoje em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, que Deus te abençoe e aguardo você no próximo podcast. Por favor, vamos fazer o seguinte, no próximo podcast você vai chamar muita gente porque nós vamos orar por cura. Muita gente será curada durante o podcast que nós vamos mostrar milagres e nós vamos orar por cura e muita gente será curada. Então, aviãozinho para todo mundo manda o podcast semana que vem podcast os maiores milagres que nós conseguimos registrar. A gente tem muitos. Se a gente pegar milagres lá dos tempos passados hein Pedro? Nos DVDs acho que tem alguns aí que a gente pode pegar aí no YouTube alguma coisinha lá com cabelo comprido tem aquele sei lá com aquela bermuda meio floral né? Florida quando você era ainda meio São Paulino né? Gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo T-Cast. E aí E aí